Ontem a nossa repórter do povo Zenaide Ferreira foi lá conferir em loco e trouxe imagens maravilhosas que ela vai mostrar pra gente qual é o cenário atualizado do açude de Boqueirão. Acompanhe. A ponte que fica sobre o rio Taperuá no município de Cabaceiras voltou a receber os visitantes que chegam de todos os lados para apreciar as águas que seguem em direção ao açude Epitácio Pessoa em Boqueirão. A vazão ainda é tímida, mas bem diferente do cenário seco que vimos no início da semana. Na última segunda-feira, quando estivemos aqui nesse trecho, não havia nenhum vestígio de água. Mas agora, devido às chuvas que caíram na região, o nível do rio Taperuá aumentou e já é possível contemplar essa bela imagem. Seu Manuel é agricultor e logo que ficou sabendo da novidade, trouxe a esposa para conferir as águas que chegam de mansinho, mas que já trazem muita esperança. Nós moramos em Boqueirão, vinhamos olhar aqui como é que está a situação da água. Isso é muito ou pouco. Graças a Deus, vai melhorar para todos, né? Chovendo melhora para todo mundo. Quem também trouxe a família foi seu Leo Cássio. Cheio de orgulho, pela primeira vez ele pode mostrar ao filho de um ano e oito meses a chegada das águas. Graças a Deus está tudo bem, vamos esperar mais, mais tarde. As previsões estão mostrando, né? Que mais tarde a gente pode ter inverno novamente. Ainda em Cabaceiras, seguimos para o local onde acontece o encontro das águas dos rios Paraíba e Taperuá, em estrada de terra batida do Cariri Paraibano. A partir desse trecho, o caminho só pode ser percorrido a pé. A cada passo vai ficando mais complicado. A pastagem dá lugar ao barro. Por outro lado, a nossa expectativa só aumenta. Bom, nós vamos seguir agora para Forquilha, onde acontece o encontro dos rios Paraíba e Taperuá. A partir de agora, só assim, para atravessar no meio da água. Mesmo de longe, a imagem é surpreendente. O barulho da forte correnteza se transforma em música para os nossos ouvidos. E depois de fazer todo esse percurso, enfrentando já a chuva, a gente acaba de chegar no encontro das águas. Deste lado, o rio Paraíba. Deste outro, o rio Taperuá. A boa notícia é que esse líquido aqui já está chegando no açude a Pitácio Pessoa, em Boqueirão. Nós não fomos os únicos a apreciar o espetáculo da natureza. Seu Antônio, por exemplo, veio na companhia dos familiares. Há dois dias, como é que estava tudo isso aqui? Foi o capim. E hoje já pode observar até correnteza, né? Correnteza grande, né? Porque isso aí é uma raridade, né? A gente vê essa riqueza de Deus aí. Não é todo ano que a gente vê isso, não, né? E a gente, quando vem uma vez assim, tem que aproveitar, né? Partimos com destino à cidade de Boqueirão. E do alto da serra, avistamos o espelho d'água do açude a Pitácio Pessoa. Já na zona urbana, a notícia da chegada das águas alegra também a quem garante o sustento da casa através do comércio local. Fiquei muito contente, né? Feliz, porque estamos recebendo água, né? Muito bom. E a senhora que trabalha aqui no restaurante, sempre que as águas vem, o pessoal começa a chegar aqui na cidade também. Garante o emprego, né? Garante, sim. Dá mais gente, mais movimento. Devido às fortes chuvas na região, Boqueirão volta a receber uma recarga satisfatória, meses depois que a água da transposição parou de entrar. São poucos centímetros de aumento na lâmina d'água. Mas se as chuvas continuarem no Cariri, é possível que até o final de semana a notícia seja ainda melhor. Música 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 Música